Olá a todos, o meu nome é João Rico, sou cofundador da Coach ID e treinador de futebol e esta semana, como proposta de exercício, trago-te uma tarefa cujo objetivo é organização defensiva desde a primeira fase de reposição do adversário. Portanto, queremos ajustar a nossa equipa a pressionar num bloco alto, mas aqui temos uma particularidade que é a identificação de trigger points, de como o fazer e onde o fazer. O objetivo é recuperar a bola o mais alto possível e, se o conseguirmos, finalizar imediatamente. Espero que gostes do exercício. Até já! Portanto, o exercício que eu vos trago esta semana é um exercício de pressionar orientado, onde nós vamos ter uma equipa em construção, na partida de zona de reposição, a partir do guarda-redes. Esta equipa vai ter cinco jogadores, vai ser composta por dois defesas centrais, dois defesas laterais e um médio centro e vai ter a oposição de uma equipa que também tem cinco jogadores, constituídos, neste caso, da título exemplificativo, por dois médios centro, o ponta-de-lança e dois médios ala. Portanto, o objetivo desta equipa, que sai a partir do guarda-redes, é, utilizando e aproveitando essa superioridade numérica que tem, o guarda-redes ao próprio, de seis contra cinco, conseguir ultrapassar estas duas marcas na linha média divisória, através de progressão ou através de passe. E, portanto, aquilo que nós podemos definir, numa situação deste género, é que o passe só possa ser feito a partir de uma determinada zona. Portanto, podemos traçar também, se quisermos, uma linha intermédia e fazer com que a equipa preta, ou dar-lhe essas instruções, que só a partir desta linha intermédia, se conseguirem progredir a partir dela, é que poderão fazer o gol aqui. De forma a se ultrapassarem com a bola controlada. Portanto, aí também efetuarão o ponto e conseguirão o objetivo que têm traçado por eles próprios. Neste caso, o nosso foco vai estar, preferencialmente, na equipa vermelha. Portanto, a esta equipa nós vamos lhe dar instruções, só a eles, de como queremos que a equipa pressione. E, neste exemplo que eu vos trago aqui, este pressing vai ser orientado para levar o adversário a construir até um dos corredores laterais. E é este que será aqui o trigger point que nós vamos identificar como pressão mais alta e mais forte. O adversário vai ter superioridade numérica numa primeira fase. Nós não queremos sair todos na pressão a estes dois defesas centrais e ao guarda-redes. Queremos, sim, que quando a bola entrar num corredor, essa pressão seja exercida de uma determinada forma. De forma que o médio-ala consiga, através de um movimento rápido e intenso, proteger esta primeira ligação ou esta primeira progressão do defesa lateral. Que haja cobertura por parte de um dos médios-centro também. Que o outro médio-centro também chegue mais perto para evitar que este médio-centro adversário consiga receber quanto tempo e espaço para poder variar o corredor, por exemplo. Que o nosso ponta-de-lança feche a linha de passe para o primeiro-centro e, muito importante, se eles conseguirem identificar ou não conseguirem identificar progressão neste lado e quiserem fazer uma variação rápida do corredor de jogo, que o médio-ala do lado contrário também ele seja responsável por esta embarcação ao lado cego do segundo defesa central e que possa pressionar dentro. Portanto, nós vamos sugerir ao nosso médio-aldo do lado contrário que se verificar que há condições para tal, quando a bola está a ser variada de corredor, que possa pressionar. Isto vai nos abrir aqui um problema, se o adversário conseguir fazer com sucesso, que será sempre a progressão deste defesa lateral do lado contrário, que pode ir embora sem oposição. Para que isso aconteça, nós temos numa estrutura coletiva sempre a hipótese que o nosso defesa lateral salte nessa pressão, mas neste caso, porque esses jogadores não estão a participar, só temos os nossos cinco jogadores mais ofensivos, diremos que terá que ser um dos médios-centro, o médio-centro desse corredor, caso a defesa lateral, o nosso médio-ala seja ultrapassado e a bola varie, portanto, a fazer esta cobertura, este espaço e toda a equipa deve depois ajustar-se e equilibrar-se em função disso. Portanto, aquilo que nós queremos é mesmo que, quando a bola chega ao corredor, fazendo com que este jogador não tenha possibilidades de progredir, porque aqui as soluções são menos, se eu estiver na zona central, eu tenho frente, trás, direita e esquerda, mas se o meu adversário receber a bola aqui, perto da linha lateral, os únicos três sentidos de progressão que ele tem é para a frente, para dentro ou para trás. Portanto, este lado fica bloqueado pela linha lateral. E então nós entendemos que um trigger point ajustado pode ser este aqui, quando a bola entra no lateral contrário, nós pressionarmos e com esta estrutura toda conseguirmos recuperar a bola numa zona alta e, caso a equipa consiga recuperar a bola, pode finalizar imediatamente. Caso o adversário tenha sucesso, a equipa que estava a pressionar sai e nós temos preparado a outra equipa de cinco jogadores, de acordo com as melhores posições, que vai entrar e que vai fazer o mesmo tipo de pressão. Atenção só para a comunicação que nós damos à equipa, neste caso, porque não queremos que a estrutura defensiva que está a construir saia exatamente qual vai ser o trigger point. Provavelmente eles vão entender isso no decorrer do exercício e vão ter por eles próprios encontrar soluções, mas esta identificação numa primeira fase por parte das zonas de pressão que queremos vai ser transmitida apenas aos jogadores em processo defensivo, em pressing out. Portanto, este exercício foi um dos exercícios que nós construímos no nosso e-book, 50 exercícios contextualizados de treino, que lançámos há pouco tempo. Podem fazer o download a partir do site www.academia.coachidapp.com Podem fazer o download. Para além destes exercícios, estão lá mais de 49 exercícios contextualizados de treino, todos eles com algum fundamento técnico-tático e metodológico. E, portanto, se quiserem aumentar a vossa bateria de exercícios, começar já a preparar a próxima época com algumas ideias, podem utilizar este e-book que a Coach ID construiu. Portanto, um abraço a todos, espero que tenham gostado deste exercício simples, mas muito objetivo e muito específico para a forma como queremos que a nossa equipa se comporte desde a reposição do adversário, o pressing que queremos que ela exerça. Um abraço, fiquem bem e até à próxima.